Fala turma, beleza? Bom, vou mostrar pra vocês agora como é que a gente doqueriza um projeto em Go, tá? Então, o que que acontece? A gente desenvolve um projeto em Go, só que o Go ele é compilado, né? Quando a gente vai rodar o Go, a gente escolhe qual a plataforma, Windows, Linux, Mac, que a gente vai gerar o executável. Então, se a gente der um gobuildmain.go, ele vai gerar um executável pra Windows, que se eu abrir esse executável, ele vai rodar esse executável na minha máquina, né? No Windows, no Linux, etc, tá? O que acontece? Pra gente rodar esse projeto na Cloud, obviamente, ele tem que estar numa imagem docker ou algum tipo de imagem de containerizador, tá? No caso aqui, a gente vai criar uma imagem docker pra rodar ele no Go Cloud, no GCP, ou no SS da AWS, numa Lambda, etc, tá? Como é que a gente faz isso? Eu tenho um projeto aqui, que se eu der um gorun.go, ele vai rodar, tá? Que é um projeto que é uma API, então, se eu chamar essa API aqui, ó, ele vai listar moves, gravar moves, etc, pra mim, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a criação aqui de um arquivo chamado Dockerfile, tá? Que é um dockerfile no raiz. Esse arquivo dockerfile, então, ele tem que ter uma fonte, né? Uma origem de dados, que é da onde eu vou buscar, da onde eu vou pegar a imagem padrão do meu projeto em Go, tá? Da minha imagem do docker, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou buscar a imagem do flow, tá? E no caso aqui, ele poderia, se fosse em Java, ele seria Java, alguma coisa, dos pontos, a versão. Em Go, ele vai ser golang, dos pontos, latest, tá? Pra eu pegar a última versão, tá? Então, aqui ele pega a última versão do Go, tá? Eu posso colocar aqui um label, né? Só pra especificar, por exemplo, quem é o maintainer. O maintainer do projeto. Posso colocar aqui o meu nome, né? Rafael Shai, colocar meu e-mail, só pra quando eu colocar no repositório, ele ficar registrado direitinho lá, tá? Ele tem uma referência, tá? Eu posso colocar aqui o workdir, o workdir, onde ele vai ficar no teu container. Então, eu vou botar em barrap, que geralmente a galera coloca aí, tá? Vou colocar um copy, eu quero copiar da origem pro destino, então eu quero copiar o meu GoMode lá. Se vocês olharem lá em cima, eu quero copiar dois arquivos, o GoMode, tá? E o GoSan, que são os dois arquivos principais ali, dentro da minha máquina também. E eu quero copiar, na verdade, todas as dependências, né? Pra dentro do meu projeto. Então, bota aqui um copy, ponto, passo, ponto, tá? Aqui, eu vou fazer um run no que eu vou rodar depois que tiver tudo lá dentro. Então, eu vou fazer aquele mesmo run build que eu fiz lá embaixo, rodando na minha máquina. Eu vou fazer o run build pra dentro do container, ele executar e gerar um executável dentro do container. GoMode build main.go, tá? Que é o mesmo comando que eu executei ali embaixo, aquela hora, tá? Além disso, eu vou dar um expose na porta 8080, que é a porta onde tá no meu main, a porta que eu tô expondo aqui, né? 8080. Então, eu vou fazer a exposição dessa porta aqui, tá? E aqui no final, no CMD, eu vou dizer quem que eu vou executar. Eu vou executar aquele main aqui, ó, que quando eu dou um go build main.go, ele gera um main executável. Que é esse main aqui que tá executável pra Windows ali no caso. Aqui, como vai estar dentro de uma máquina Linux, ele vai ser uma máquina Linux. Eu vou dar um .barra main, pra no final ele executar esse cara aqui. Então, simples assim, tá? Ele já vai estar aqui. O que eu faço, né? Eu dou um go ps, vocês vão ver que não tem nenhuma máquina rodando aqui no momento. Nenhuma imagem rodando aqui no momento, tá? Eu vou transformar agora o meu código numa imagem do Docker. Então, como é que eu faço isso, né? Docker build-t. Sei lá, posso colocar o nome da minha organização na frente. Então, eu coloco aqui org barra go API, que é o nome do meu projeto. 2.1.0.0.0, ponto. Quando eu faço isso aqui, ele gera a imagem no meu sistema operacional. Então, na posse da minha imagem, agora eu posso rodar. Então, docker run, menos p, 8080, 2.8080, né? E o nome da minha imagem, né? Organização, como é que eu botei ali? Org, org, nome da empresa, barra o API, 2.1.0.0. E daí ele vai rodar o meu Docker. A minha imagem do Docker vai rodar, vai forcer o API, como se eu estivesse rodando o meu Docker local. E vai rodar naturalmente lá. Então, vai fazer post, get, delete, todos os métodos que tem na minha API, tá? Então, com isso, eu consigo pegar essa imagem, colocar na cloud, no MSS, na AWS, no Cloud Run, no Google Cloud, e rodá-la normalmente como se fosse uma aplicação em Java, em Node, ou qualquer outra linguagem normal de mercado. Tá bom, galera? Então, era isso por hoje. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, tchau.